Vou trazer uma técnica fascinante para despertar o interesse de alguém usando uma foto. Se existe alguma pessoa que você quer que procure por você, que fique atento a você, ou mesmo que você queira reconquistar, essa técnica é a ideal. O essencial aqui é ter uma fotografia da pessoa desejada. Pode ser uma foto física ou mesmo uma imagem salva no seu celular. O importante é ter uma foto para concentrar a sua atenção. Eu sou Cintia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Quando você aplicar essa técnica, é crucial que você esteja se sentindo bem, sem ter sentimentos negativos, como vingança, raiva ou mágoa. O seu sentimento precisa estar limpo. Concentre-se em sentimentos de alegria, harmonia, amor e paz. O universo responde à frequência das suas emoções, e essas podem ser tanto positivas quanto negativas. Para a técnica da foto funcionar, a sua energia precisa estar positiva, ok? Então vamos lá. Pegue uma foto em papel ou no seu celular e coloque na sua frente. Você pode segurar a foto ou você pode colocar em cima da mesa, em um local que seja fácil de enxergar. E você vai ter que falar com a foto. Então é importante que não haja ninguém por perto ouvindo. Agora o próximo passo é você verbalizar exatamente o que você deseja que essa pessoa faça. Por exemplo, você pode olhar para a foto e dizer Você procura por mim. Você me manda mensagem. Você quer estar comigo. Ou outra frase que se encaixe melhor na sua situação. Escolha uma frase curta e que sirva para o comando que você quer dar. Diga o que você deseja que a pessoa faça. Você vai olhar para a foto dando esse comando e você vai visualizar mentalmente a pessoa realizando o seu comando. Veja ele fazendo isso. Veja ele com saudade, te procurando, te mandando mensagem, dizendo que te ama, te pedindo em namoro, ou te pedindo em casamento. Visualize. Acredite que isso é o que vai acontecer. Você precisa acreditar. Isso é indispensável. É a sua fé aquilo que vai realizar a técnica. Aliás, preste atenção aqui. Se no momento do comando você não acredita que ele vai cumprir o seu comando, então nem adianta fazer. Você precisa acreditar. Escolha dar um comando no qual você acredite que seja possível. Se nesse momento você acha impossível ser pedido em casamento, então não dê esse comando de ser pedido em casamento. Porque não vai funcionar. Escolha algo que você considera possível, como um pedido de namoro, ou outra coisa que você acha que seja possível, segundo a sua percepção. Você deve acreditar verdadeiramente naquilo que você está dizendo. Sinta a vibração dessas palavras. A energia é a chave para ativar a lei da atração a seu favor. E a simplicidade é o segredo. Escolha frases curtas e simples. Não existe necessidade de complicar. Faça essa técnica com amor, com carinho e com uma forte crença em seus desejos. Precisa acreditar. Acredite no poder das suas palavras e na energia que você emana. Essa técnica vai trazer resultados impressionantes para você. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. A telepatia com foto me ajuda a... E coloque o que você busca com a técnica. A telepatia com foto me ajuda a conquistar o amor, a chamar pelo pensamento, a fazer ele me amar. Escreva. Eu te convido a se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E eu quero aproveitar para dizer um muito obrigada a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Eu agradeço de coração. Muito obrigada a cada um pela confiança e por me permitir ser parte dessa incrível jornada de transformação. E já que você está aqui, eu tenho mais um convite. Dá uma olhadinha na playlist, na lista gratuita, que eu vou deixar aqui para você assistir. São vídeos sobre telepatia e sobre lei da atração para o amor, que eu preparei com muito carinho e tenho certeza que vão agregar ainda mais à sua vida. Até!